Há muito o que esta obra se esperava. Começou a ser estruturada no anterior mandato, sendo concluída no atual. Com o custo de mais de 2 milhões de euros, promete não ficar por aqui, querendo construir sanitários e intervir em mais sítios deste santuário. Sim, esta obra era um projeto que já vinha com financiamento comunitário no âmbito do PEDU. É uma obra que já vinha do anterior executivo. Nós demos continuidade ao projeto, aliás, a grande maioria da obra foi feita já neste mandato. Obviamente que estamos todos de parabéns. Este santuário e esta requalificação é para todos os mirandolenses. E, portanto, faz parte da identidade coletiva, da memória de todos, porque fica no centro da cidade. A Nossa Senhora do Amparo, nomeadamente nesta época de festas, atrai milhares de visitantes. Sim, o projeto é mais ambicioso. Esta era a primeira fase, que foi o projeto de financiamento comunitário. Existirá uma segunda fase, onde há outros volumes, outras infraestruturas que são feitas, nomeadamente aqui na parte interna, no pátio da Nossa Senhora do Amparo, mas que ainda não estão financiadas. E, portanto, neste momento, o que é mais urgente construir são as instalações sanitárias, que todos sabemos fazem falta aqui ao santuário e que estão previstas numa segunda fase. Este santuário tem características únicas, pois é dos poucos que se encontra situado no centro da cidade, atraindo muitos visitantes. Esta obra veio valorizar o espaço, não deixando de lado o seu caráter religioso e a sua fachada original. O Santuário da Senhora do Amparo aqui em Mirandela tem essa beleza e originalidade de estar mesmo no coração da cidade e não só geograficamente. Eu sinto que os mirandalenses o assumem como tal. E isto veio confirmar numa feliz articulação entre a confraria da Senhora do Amparo, entre o município de Mirandela e tantas outras entidades que se envolveram nesta candidatura e que cada um cedeu aquilo que melhor tinha, a começar pelo terreno, pelo projeto, para que a cidade pudesse usufruir deste espaço da melhor forma. Mas respeitando sempre o caráter sagrado e o caráter mais social da zona envolvente. A confraria de Nossa Senhora do Amparo foi um parceiro imprescindível nesta obra, estando ao lado da Câmara Municipal de Mirandela desde o início, ajudando no necessário. É um dia importante para a confraria, é sobretudo um dia importante para Mirandela. Eu acho que Mirandela desejava que este passo fosse dado há décadas. Felizmente conseguiu-se. A única questão da atual confraria foi a felicidade, a sorte e a honra de aqui estar quando isso aconteceu. Era muito importante para Mirandela que este espaço surgisse. É um ex-libres da cidade. A imagem de Nossa Senhora do Amparo é indissociável da cidade de Mirandela, do Conselho de Mirandela e como tal há que elevá-la, dignificá-la. E penso que esta obra hoje, que o município incitou na envolvente do santuário, vai ser uma mola muito importante para que isso aconteça. Esta obra uma mais-valia tanto para a cidade de Mirandela como para todos os habitantes, que conta com a Nossa Senhora do Amparo para tudo. Aos poucos, este santuário vai sendo remodelado, havendo ainda muito trabalho pela frente, tentando dignificar este espaço tão importante. Aos poucos, este santuário vai sendo remodelado,